Eu vi que não gostava, falei que foi pro filho quem me atrapalhou Mas minha cadeira do caderno pegou Acho que esse guarda nunca se apaixonou Pois minha cadeira o malvado levou Quando vi, me perdi o quadro todo e não vi Mas sei que um dia ela vai voltar E a buzina dessa vez eu sei que vai continuar Ai, ai, vai jogar sem De quem vale o céu azul e o sol sempre a brilhar Se você não tem, eu estou a lhe esperar Só tenho você no meu pensamento E a tua ausência é todo o meu tormento Quero que você me aqueça nesse inverno Eu não ouvi ninguém De que falha minha boa vida de playboy Se entro no meu carro e a... Tudo é tão triste E não me interessa O que demais existe Quero que você me aqueça nesse inverno Quero ouvir e que... Ah, muito bom! Pra terminar, pra fechar com o hino da Japão Quero ver essa energia de vocês! É um caroto que como eu Amando os vitales não lhe esconde Tirava o mundo, teve pra cantar As coisas lindas da América Não era belo, mas mesmo assim Havia mil carotas a fim Cantava... A gente te vai Oh, baby, baby Oh, yes, do que foi Cantar com a viva A liberdade Mais uma casa sem esperança